pessoal antes de começar o vídeo é um assunto importante para tratar com vocês e são meus planos do guaxinins vigilantes aqui no youtube quem puder me ajudar tem planos a partir de 5 reais beleza agora bom vídeo e até a próxima valeu tamo junto quarto de final primeiro jogo vamos lá x e vargen tem desse enviar oito que jason e reveler em sua tramóica gabriel lã vendele cavani daniezer o joelstin colev samuel calon aliás berceu juro marquinhos verri michael lucas piazão lukato e eu a mãe então e bora o salve salve meus amigos temos oito times brigando pelo título e hoje vamos saber qual destes dois vai para a semifinal vamos ver que vai para o segundo final e não olha o tchau de fora e aí a equipe o nosso maluco burro para quem fazer falta aí o idiota Do técnico, vamos deixar ele na barreira Olha que errou Sorte que errou Bateu Pela defesa Olha Fezace Olha Parei Olha Paulada Caramba Quase Bora então, vai, vamos lá Uh, pássaro da vida, velho Ó Faz atenção Ó Pegou ainda, filha da mãe de goleiro, velho Uh, pássaro da mãe de goleiro, velho Eu quero só ver entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol Uh, quase hein, goleira, se desce ver, hein Salvando os caras, vê Pássaro da mãe de goleiro Tomei E fez assa, ninguém no rebote? Escantei. Caramba, mano. O time dos caras se segurando com pó de filho. O goleiro deles é um goleiraço. Pegi na bola aqui. Quase desenrobei. E aperta, velho. Se mestre, é esse que eu jogo com nome. Vamos lá. Bora. Para chegar à vitória. 0x0. Se você não é falta, é o que, juiz? Rafael. Nossa, mano. De brincadeira. Não é possível. A bola não vai fazer besteira. Quer apostar? Ele estava na hora certinha para cortar o passo. Era para o cara aqui do lado, mano. Não era para aquele. Grande, cara, velho. A piada do Boca Juniors. Você viu que foi o gol no Palmeiras. Mais nada. O golaço está lá. O jogo difícil, hein? Ó. A bola subiu ainda. Dominei, ó. De peito ainda. Ainda fui lá, ó. Tirei do goleiro e fiz. 1x0. Vai rolar de novo, né? O corte é 1x0. Quando o time depende dele, ele não decepciona. Então, se fosse o goleiro, está uns 3x0, hein? O goleiro é um dos caras pegou muito, velho. Dizem que era o jogador brigador. Assudo. Esse sou eu, filho. Nossa, eu pedi na bola 3x0. Esse cara me faz isso. Quase um golaço, que defesaça Se o goleiro não fosse bom, teria tomado Se derre no jogo, o Schweizer joga muito Os caras não faziam gol, é inacreditável Vai, vai, vai aqui Defesaça, mentirosaça Dei na gaveta, olha isso Isso é louco, meio do gol Dei na gaveta Caramba, viu Perdendo muito gol 14 chutes ao gol E 1x0 só Pedido É de impacto, caramba Por pouco, hein Golera, acidez em Sevier Que passo horrível Nossa, quase que eu peguei o rebote ainda Chegamos aos 40 minutos da etapa final Falta clara, filho Fezace de novo, que goleiraço Não é esse goleiro, filho Nossa Os caras sabem tirar a bola certinho também Timinho chato, né 1x0 1x0 Seu barato Nossa, falta clara Foi muita falta Ufa, jogo difícil Vamos lá Caso aí não é de ponto, né Segureza Aí os caras erraram na Na ração Agora o Swan City Vamos lá Bora 682, hein Bora então Vamos lá Vamos lá